A cidade de Goiás é uma cidade bastante festeira. O seu calendário de eventos é bastante extenso. Em junho, por exemplo, temos a festa junina. Antigamente era uma festa eminentemente familiar. Fazia-se nas casas. Hoje ela tem mudado um pouco de conotação. Ela passou a ser feita nas ruas. É a mais tradicional de todas, a festa da Rua do Capim. Música No mês de julho, então, temos a transferência simbólica da capital do Estado. Além de atos administrativos, a cidade também se fervilhava de eventos, de festas, de concertos, de apresentações artísticas. Música O grande evento, então, se dá no mês de setembro, que é o festival de artes da Escola Técnica Federal. É também uma semana de grandes eventos, de oficinas, de palestras, de conferências. É o sortoamento que a comunidade aqui está vivendo. Em outubro, temos aí a festa do Rosário, que antigamente se fazia com toda a pompa. Eram mais ou menos 20 e tantos andores que acompanhavam a profissão, participavam da profissão, com acompanhamento de todas as escolas da cidade. E essa festa, ela foi aí decaindo, perdendo aquela conotação, aquele vigor de antigamente. E esteve mesmo quase que extinta. Tem também o Encontro de Artes da OVAT. OVAT é uma organização fila-boense de artes e tradições. E essa OVAT é responsável pelo resgate da maioria das tradições religiosas na nossa cidade. Temos também, em outubro, a festa da Senhora Aparecida de Areia. Se faz naquela igreja a entrada da cidade. Em dezembro, então, temos o tradicional Natal, presépio, novenas. E tem também a tradição de se visitar sete presépios, no dia consagrado a reis, no dia 6 de janeiro. E quando se pode visitar sete presépios, pode-se fazer um pedido e será atendido. Em janeiro, temos a Folia de Reis, que está no período de 24 de dezembro até 6 de janeiro. Essa Folia de Reis, ela, aqui em Goiás, ela geralmente é rural. Mas é que ela faz mais na periferia, nos bairros, e vai chegando, aproximando o dia de 6 de janeiro, ela vai retomando o centro. Porque antigamente fazia-se o carnaval de Goiás, era de salão. Com brocos, havia apenas o bloco da União, que saía e dava uma volta pela cidade. Mas não havia aquele carnaval de rua. E o que realmente tem aí sido considerado um dos melhores do estado. Mas bastante gente. Em março, então, temos a Semana Santa. Aqui em Goiás, ela é dividida em três partes. A Semana Santa da cidade de Goiás, nós temos notícia dela realizando aqui desde 1745. E a parte da Flórida é introduzida pelo padre Perestelo de Vasconcelos Espíndola, que aqui era vigário nesta época. Ela é diferenciada do resto do país, creio eu, porque ela inicia duas semanas antes da Semana Santa. A primeira do depósito, em que leva o Senhor dos Passos, encerrado no mal laguinho roxo, até a igreja de Nossa Senhora dos Passos, que são pequenas capelinhas, onde se cantam os motetes, feitos especialmente para esta cerimônia. E entra na catedral, ficando lá esse dia. E a terceira procissão é a procissão da volta, quando o Senhor dos Passos sai da catedral e volta para a sua igreja, que é a igreja de São Francisco de Paulo. E depois, a sexta-feira das Dores, com uma procissão, chamada a procissão das Dores, com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Na quarta-feira da Semana Santa, nós temos a procissão do São Garelo. É uma procissão que simboliza a busca do Cristo e a sua prisão. Na sexta-feira da Paixão, existem algumas cerimônias, do Canto do Pertão, por exemplo, dos Homens, no período da Paixão da Manhã, na igreja de Nossa Senhora da Badia. À noite, às 20 horas, atrás do Chapariz, num palco armado, estava o Calvário. E ali se desenrola a dramatização da descida do Cristo da Cruz. Depois do pequeno relório, onde o Piscifo é arrumado, e depois sai a procissão do inteiro pelas ruas da cidade, entrando na Catedral. No domingo de Páscoa, às 4 horas da manhã, começa a Vigília Pascal. E também sai a procissão da Ressurreição, que simboliza a Ressurreição de Cristo. Assim, encerra o ciclo das comemorações da Semana Santa na cidade de Goiás. Às 10 horas da manhã desse dia, sai a folia do Divino. A folia do Divino, ela também tem uma característica toda especial na cidade, que ela é fundamentalmente, essencialmente urbana. É bem, durante três dias, em grupos de moças, de rapazes, já pré-determinados, o roteiro já pré-determinado, ela sai recolhendo donativos para auxiliar o imperador realizar a festa do Divino que se dá em Pentecostes. Salve! 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 O Divino Santo ilumina cada grande dessa casa, cada pessoa que aqui habita e nós também da folia. Acendei os corações, acendei os corações, do Divino Santo, Amém. Amém.